MÚSICA 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 A primeira vez que eu te olhei Pensei me aproximar, mas eu confesso que faltou caragem Da segunda vez, aí já não pensei, encostei Cheguei bem perto, e aí também eu tava com o meu carro E aí também eu tava com o meu carro E aí também eu tava com o meu carro E aí também eu tô com o meu carro E aí também eu vou Podcast Sem Yi Ex Música 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 Música